Bom, deixa eu ver o pessoal da casa de novo. Posso ver? Cadê vocês? Vocês estão me vendo, né? Aqui, aqui. A gente tá vendo você. Cris. Oi. Você aprende o que aí dessa... desse período aí que você ficou dentro da casa? Eu aprendo, eu aprendi aqui esse período, ter muita paciência. É uma coisa aqui que eu tive que trabalhar bastante. Aprender a engolir certas coisas que eu falo às vezes e não deveria ter falado, então eu tô aprendendo a engolir. E aprendi também a saber pedir desculpa pras pessoas como a Leca, como a gente conversou depois de tudo que aconteceu. E ver com os olhos assim diferentes do que eu tinha, ver um pouco da maldade que dizem em pessoas, que eu achava que não existia maldade em certas pessoas. Se você tivesse que sair agora, Cris, você estaria pronta? Com certeza. Ainda mais depois da minha família aí, pô. Tá. Pois 70% dos telefonemas indicaram a Cris. Cris, você está excluída. Então tá. Então tá, gente. Prega! Ai, meu Deus, caiu. Prega! Vamos xingar. Ah! Bota ele pra mim, gente. Por favor, não vou tirar na despensa. Dá beijo. Ai, meu irmão, queria que vocês vissem. Gente, se eu esquecer alguma coisa, você leva pra casa e depois busco você. Não, não vai chorar. Vai borrar minha maquiagem toda. Tchau, vamos, vamos, com certeza. Tchau, até a gente. Tchau. Você procura aquele cabelo seu, tá? Tchau, por Deus, tá? Diz, se aceitar, um beijo. Eu vou dar. Vai lá. Vai, gente. Fica com Deus pra todo mundo. Soja pra todo mundo aí, tá? Tchau. Tchau, meu soja pra você. Agora vem, a gente, você cada vez, ó. Você para de falar coisas que você magoa muitas pessoas com as coisas que você fala.